Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, sou eu Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo aqui é um FD, esse é um debate de série, dessa vez é de série. A série em questão tem o nome de Your Honor, quer dizer Vossa Excelência em inglês, e trata de um personagem chamado, eu não lembro o nome de qual, Michelle Carston, não, Michelle Desiato, interpretado pelo Brian Cranston, Brian Cranston, que é um gringo, que interpreta esse cara no caso. Essa série aqui, ela tem uma temporada e tem 10 episódios, a série tem... Na verdade ela é um remake, sabe quando os americanos começam a perder a criatividade e começam a pegar a série japonesa, a série de outros países, série inglesa, pegar o roteiro, o enredo do negócio, fazer uma reelaboração, uma espécie de reestruturação, jogar num contexto norte-americano e usar esse mesmo enredo pra refazer a série, como se eles tivessem feito inicialmente. Eles fazem isso de vez em quando com algumas coisas japonesas, de vez em quando com algumas coisas inglesas, tipo Shameless é assim, na verdade o Shameless americano é melhor que o inglês, eu acho. E dessa vez eles fizeram isso com uma série israelita. O nome dessa série Nem Israel, se eu não me engano, é Kivodo. Kivodo, eu não sei o que quer dizer Kivodo, eu não manjo nada de israelita. Ou, acho que é de Israel, passa na TV israelita, deve ser de Israel. Kivodo, ela conta exatamente a mesma história. Qual é a história de Your Honor? É a história seguinte. Temos esse Michael, um grande juiz, uma grande notoriedade no campo jurídico. Ele é um cara muito honesto, centrado, correto, progressista, com muitos amigos da periferia, faz contato com as pessoas mais humildes, tem um senso de justiça e de julgamento muito equilibrado. É de fato aquele cara invejável, que segue a carreira com ética, com uma adequabilidade de valores, assim, ímpar. Então o cara é um juiz ideal, assim, entre aspas, ideal. O cara é realmente muito foda. Ele é o pai de um moleque chamado Adam, também desse ato, que é o filho dele, logicamente. E esse Adam tem uns 17, 16 anos, acho que 17 anos. Ele tá no último ano do colegial e ele vai fazer a faculdade e, enfim, virar um artista. Porque ele é de fato um artista, um grande desenhista. Michael, o juiz, ele acabou de perder a esposa e o Adam, por tabela, a mãe. Ele perdeu um ano atrás, exatamente um ano atrás, a esposa. O início da série é o seguinte. O Adam, ele vai visitar o local onde a esposa foi... A mãe dele. A mãe dele foi assassinada. Ela tava num lugar estranho, assim, num gueto, e morreu ali. E um ano depois ele vai visitar esse gueto, ele vai visitar a mãe dele. Só que esse gueto é um subúrbio ali, ele é hostil, é um lugar, tipo, agressivo. E o Adam, ele meio que é perseguido, aquado pelas gangues locais. Nisso ele tá dirigindo ali, ele é asmático, ele tá em pânico, ele começa a ficar nervoso. E ele acaba tendo um acidente, um acidente fatal, não dele, porque ele fica vivo, mas onde ele mata um jovenzinho também, de uns 14, 15 anos, que tava pilotando uma moto que ele tinha acabado de ganhar. Esse jovenzinho que morreu, que ele veio a falecer mesmo ali, no acidente e tal, ele é atingido pelo Adam sem querer. Eu não sei o nome dele, ele aparece muito pouquinho na série. Eu nem tenho o nome dele aqui na série. É um menininho que aparece lá, um jovenzinho que aparece na série, só pra mostrar que ele foi assassinado. Então é um cara bem coadjuvante, assim, ele aparece no primeiro episódio só. É, nem tem o nome dele aqui, vou mostrar até pra vocês verem aqui. Mas o nome dele nem aparece na lista de personagens do cast da série. Eu tô procurando aqui, ó, pra vocês verem. E não tô achando. Mas de um modo ou de outro, o Adam, que é interpretado por esse rapaz aqui, o Hunter, ele mata esse moleque. Esse moleque, ele é filho do Tommy. Tommy é um chefe mafioso. O Adam atropela o filho do chefe mafioso. Deve ser no Kozo, Kozo, como é o nome da origem? Kivodo. Kivodo, deve ser a mesma coisa, o enredo do Kivodo, que é a série original israelita. Mas o Adam acaba atropelando esse moleque. Então a série é essa. Temos o pai dele, um grande juiz, extremamente íntegro. Que entra numa situação onde o filho dele atropelou esse cara. E ele, em vez de socorrer o moleque, ele tava com crise de asma, ele perdeu a voz. Ele pega... Nossa, o primeiro episódio é tão tenso. Ele pega o celular do moleque, ele tenta ligar pra 190. Ele não consegue conversar com a moça do 190, porque ele tá literalmente sem voz. Sem pulmão. E ele tá ali num desespero brutal, porque ele tá vendo o moleque morrer na guia, na frente dele. Tudo arreestrupiado, quer a perna virada pro avesso. É, o moleque tá tudo arrebentado. Esse moleque tinha acabado de ganhar a moto do pai. É trágico. E aí, o que acontece? Ele entra em pânico. E ele foge. Ele pega o carro e foge. E tenta sobreviver com a bombinha dele de oxigênio dele. Ele perde a bombinha de oxigênio. E é um caos, assim. Ele consegue ter uma dose da bombinha de asma dele. Depois ele perde a bombinha e vai embora. E desesperado, porque até levou o celular do moleque junto. E completamente em pânico. Assim, o primeiro episódio é muito marcante. Se é assim na série israelita, eu não sei. Eu tô vendo a americana. A série americana, ela não é ruim. Vamos ver a imagem um pouco da série. É uma boa série. O primeiro episódio e o último episódio são os melhores. Ela perde o fôlego. A série, ela não tem fôlego. A série que... Ela vai ficando um pouco maçante no decorrer dos seus... Principalmente do terceiro, quarto, quinto episódio, sexto episódio. E qual o trajeto dessa série? É o trajeto do Michael, o grande juiz, tentando esconder o crime do filho. E o que ele faz escondendo o crime do filho? Ele pede pra roubarem o carro dele. Pra desovarem o carro dele. Ele faz a limpeza ali, tentando tirar o DNA do negócio, do sangue do negócio, do filho dele. Pra dizer que esse moleque que ele acabou atropelando não foi ele que atropelou. E, enfim... O Adam, ele tava sendo perseguido de fato pela gangue. A gangue também não depõe nem nada. A série, ela tem um monte de furos circunstanciais. Primeiro, o furos circunstancial, o sangue não é utilizado de maneira nenhuma. O que é utilizado na série é o desovamento do carro. Que acaba dando merda. Porque quando ele pede pra desovar o carro, ele pede pra um grande amigo dele, que é esse cara aqui. Que é o Charlie. O Charlie é um candidato a prefeito de New Orleans. E a série se passa em New Orleans. E ele desova, ele faz um contato com a gangue. Que era, por acaso, a gangue que era a mesma que tava acuando o Adam, assim, na... Que é a gangue chamada Desar. Que tava perseguindo ele enquanto ele tava visitando a mãe ali. Porque ele é um branco estranho ali na região. E, de fato, ele foi agredido ou acuado por essa gangue. Mas, de um modo ou de outro, o Charlie tem contato com a gangue. E o Koffee Jones é um dos membros juvenis da gangue que entrega o serviço pra ele pegar o carro, roubar o carro, desovar o carro. Pra dar fim no carro que atropelou o moleque filho do Tommy. Só que nisso, o Koffee Jones é pego pela polícia. Com o carro roubado. Da mó treta. Ele é tido como o assassino. Porque era um carro de... Que um carro que tinha matado, né? Tem todo um rolo ali de descobrirem, depois, muito tempo depois, que o carro tinha sido utilizado nessa batida de acerto e fuga, né? De acertar, atropelar o moleque, matar o moleque indiretamente. Fugir da polícia. E tem todos os ditames minúncios de pensarem que foi o moleque agonizando que ligou pra polícia. Não foi outra pessoa que ligou pra polícia. O celular foi dado fim pelo Adam. As provas circunstanciais de sangue e outras coisas também foram meio que dado fim pelo Mike e pelo Adam. O que acontece daí? O Koffee Jones, ele é tido como o assassino. O assassino do filho de um mafioso. E entra numa guerra de máfia. Onde esse italiano aqui, acho que ele é italiano. Ele vai caçar a gangue do Desara. Vai caçar a família do Koffee Jones. Vai caçar o Koffee Jones. Porque ele é o cara que matou o filhinho menor dele. Então é tipo uma vingança olho por olho e dente por dente. É interessante? É interessante. A interpretação do Michael como juiz tá interessante. O Adam, ele é um personagem de bosta. Assim, tipo, cara. Já falo um pouco dele, mas voltando. Tem toda a intrincabilidade dele descobrir que o Tommy é mafioso e acabar não entregando o filho pra polícia. Descobrir que ele matou um filho do mafioso. Fazer esse esquema de jogar a culpa no Koffee Jones. Tem a intrincabilidade com a máfia do Desar. Tem a guerra ali, meio que guerra fria entre a máfia do Tommy com a gangue do Desar. Representada por uma chafona de máfia que deve tá pura cur. Que é essa aqui, que interpreta a chafona da máfia. Enfim. É uma série interessante. Tem um plot interessante. Tem uma intrincabilidade interessante. É muito legal o modo como os personagens têm que lidar com essa situação. Com o juiz tendo que encobrir tudo. Com o Tommy buscando vingança. Com o Koffee Jones sendo meio que o laranja do negócio. Sendo sacrificado. Sendo literalmente assassinado por um dos filhos. Que é o Carlo Baxter. Que é o filho mais velho do Tommy. Que acaba literalmente sendo... Ele mata. Ele mata o Koffee Jones na porrada. Porque ele tem aquele esquema de você comprar policial. E o Koffee Jones vai preso. Ele também vai preso. Transfere pra mesma prisão do Koffee Jones. Joga ali na mesma cela do Koffee Jones. Ali num esquema de vou te matar. Ele acaba não conseguindo matar inicialmente o Koffee Jones. Mas depois o Koffee Jones vai tirar satisfação com ele. Dizer a verdade do que aconteceu. E aí ele acaba matando o Koffee Jones de verdade. E depois tem todo esse esquema da família do Koffee Jones ser obliterada pelo Tommy. Porque ele quer vingança. Eles obliteram a família. E sobra o irmão mais novo. Que é representado por esse aqui. Por Eudine. O Eudine é o último irmão da família. O único sobreviveite da família. E é trágico. Ele é a... Como é que é? Quando você vai pra gangue você é afiliado a... Ele é coagido a fazer parte da gangue do Desar. Que era a gangue que o Koffee era membro. E ele é... Tem a infância dele guiada. Por esse Little Moe e outros membros da gangue do Desar. Enfim. Tem todos esses plots subalternos. Plots secundários. É bem trincada a série. E esse esquema do... Até o Tommy descobrir que não foi o Koffee Jones que matou o filho dele. Que foi alguém que era dono daquele carro. E o dono daquele carro era o Michael que era o juiz. Enfim. A série é isso. A série é esse bem bolado. Tá muito mais bem feito na série. De fato. Que é os 10 episódios. Eu fiz essa resenha que tá uma bosta. Eu sei que tá uma bosta. Eu tô falando da série de maneira genérica. Mas o mais legal dessa série é realmente como essa grande teia se conecta aí. As jogadas do Michael pra proteger o filho. O Adam. O Adam é um bosta. Literalmente é um bosta. Além de ele ter entrado em pânico ali. Você até desculpa ele ter fugido da... De ter acertado o moleque na moto dele. Matado o moleque. E ter feito tudo aquilo ali de qualquer jeito. Porque ele tava em crise de asma. Você até perdoa ele. Mas depois ele começa a dar em cima da filha do cara. Sabendo que matou o irmão dela. Ele literalmente já se apaixona pela filha. A Fia Baxter. Ele se apaixona pela filha do Tony. O cara é um sem noção. Fora isso ele já tinha um caso com a professora dele. É. Ele tinha um caso com a professora dele que nem se você tá aqui. Ele era namorado da professora. Que era a mais velha dele. Ele tem 17 anos. Mas a professora de colegial dele. De artes. Era a namorada dele. Então ele já é um cara estranho. Meio torto. Ele dá um pé na professora. Dá um pé na amante mais velha. E vai começar a dar em cima da irmã. Do cara que ele matou. Com consciência disso. Plena consciência disso. O último episódio. Eu não vou dar spoiler. Mas. É muito interessante. É muito interessante o que fazem com o Adam no último episódio. Porque ele tá. Fazendo as coisas do jeito dele. Ele quer se entregar. Tem umas coisas psicológicas. Ah. Eu matei uma pessoa. Aí o pai dele dá uns trancos nele. O pai dele também não tem nada de santo. Ele começa a mentir pra um monte de gente. Sabe quando a pessoa entra naquela zona de deu tudo errado. E aí já não. Tipo. Cruzou a linha. Cruzou a linha. Daqui em diante tá tudo valendo. O Michael começa a fazer isso. Ele começa a fazer um monte de jogada. Pra salvar o filho. Um monte de jogada pra encobrir. E aí a coisa vai pro ventilador. E explode no ventilador. E essa é a série. É quando tudo sai do controle. E fica naquele clima de. Vai explodir. Não vai explodir. Vai explodir. Não vai explodir. Quem vai morrer. Quem não vai morrer. Tem a chantagem de um cara lá que descobre. O que o Michael fez. O que o Adam fez. Chantageia o Michael. Tem umas coisas assim na série. Tem policial pra cá. Investigador pra lá. Polícia corrupta pra cá. Jogo mafioso com. Com. Com interesses políticos. Misturado com. Enfim. Com interesses afetivos. E vingança. E briga de poder. Então. Essa é a série. A série é boa. A série é mais ou menos. Ela não é ruim. O primeiro e o último episódio são muito bons. O primeiro episódio é genial. O último episódio. Ele tem uma discussão dele. Com a amante. Amante não. Com a nova namorada ali do Michael. Com a. Advogada. Delaware. Delaware não. Dela. Acho que é Delaware. Deixa eu ver. É. Uma Delamere. Delamere. Lee Delamere. Delamere é uma advogada. Que tava defendendo o. O Elgini. E também defendendo o Coffey Jones. É uma advogada de defesa. Que era a advogada que tava cuidando do caso do Coffey. De ele ter. Enfim. Sido preso. Como assassino. Do filho do Tommy. Do menino que foi atropelado. E. Teoricamente. Ele não tem nada a ver com isso. Porque ele simplesmente é o Laranja. Que foi roubar o carro no dia seguinte. Mas enfim. Tem toda essa. Trama intrincada. Construída. No decorrer de 10 episódios. Funciona bem. É interessante. Tem personagens ali. Que são. Odiáveis. Tipo. Adam é odiável. Não dá pra ter empatia por ele. Tem personagens estranhos. Tem boas interpretações. Que é a do Michael. Que segura a série. Então a série é mediana. Eu acho que a série original. Israelita. Deve ser bem melhor. A série Kivodo. Mas eu não vou ver ela. Não sei nem onde acha. Pra baixar. Deveria ver. Ela tem duas temporadas. E o fim dessa série. É uma temporada só de 10 episódios. O fim dessa série. Ela fica. Ela fica. Ela fica. Ela fica aberta e fechada. É um fim muito bombástico. É um fim muito interessante. Que deixa você muito irritado. E muito feliz ao mesmo tempo. Então é aquele esquema. A série se vale. Pelo processo. Porque o processo não é ruim. Pela interpretação. De algum ou outro personagem. Pela situação. Pela teia. De enredo dela. Porque o enredo dela. É extremamente trincado. Como eu falei. Tem muita. Muitos personagens. Interferindo um no outro. Com um círculo de relações. E consequências. Então a série é intrincada. E funciona. E a. E a quebra da moralidade. Também. Quando você sai na. Segunda. Você é obrigado a. Fazer certas coisas. Principalmente o Tommy. Fazendo várias coisas. O mesmo Eugene. O mesmo Adam. Ali naquela. Zona cinzenta da moralidade. Onde você é um completo babaca. Então. É interessante. A relação do mafioso. Também. Quando ele começa. A pressionar o Tommy. Quer dizer. O Tommy. O mafioso. Começa a pressionar o Michael. E a. Enfim. A. Literalmente. Fazer com que ele. Liberte o filho dele. Que está. Quase sendo. Condenado. Pela morte. Do Koffe Jones. Eles estão fazendo. Fazendo um bem bolado. Ali de que. O Carlo Baxter. Que matou o Koffe Jones. Matou por legítima defesa. Tem todo esse esquema. De corte. De. Qual é o nome daqueles caras. Que ficam ao lado do juiz. É que nos Estados Unidos. Você não tem um juiz. Que defende. É o palanque de pessoas. É a. Eu não lembro o nome agora. É a corte. Acho que é a corte. É aquele monte de cidadão. Que é jogado ali. Para. Ouvir o caso. Isolado da sociedade. Aí eles. Dão um veredito. Né. Eles são. Dão um veredito. Pela. Por bancada. Eu não sei o nome certo. Por bancada. Nos Estados Unidos tem isso. Aí. Aí tem todo o esquema do juiz. Do. Do Michael. Interferir na bancada. Fazer altos esqueminhas. Enfim. É uma série boa. Boa. No sentido de que ela é estruturada. Meio ruim. No sentido de ritmo e atmosfera. O primeiro e o último episódio são bons. Alguns episódios são mais mornos. A situação é instigante. O conflito é instigante. O gancho é instigante. Mas é uma série um pouco estranha. O ritmo dela. A atmosfera é um pouco estranha. E alguns personagens você quer matar. Tipo o Adam. Você quer matar o Adam a série inteira. Literalmente. Depois do primeiro episódio você fica puto com ele. E aí é isso. É um trincado. Eu tô fazendo essa review porque eu realmente gostei do enredo do negócio. Da teia de causalidade. Da teia de implicações. E porque o negócio é entrincado. E eu adorei. E a Kivoldo. Que é a série original. Tem esse enredo. Então é uma série bem bacana mesmo. Originalmente falando. Que foi repaginada pelos gringos. Porque os gringos queriam usar o roteiro alheio. E usaram mesmo. Ela não precisa ter uma segunda temporada. Eu espero que não tenha. O desfecho dela é bem satisfatório. E ao mesmo tempo bem brutal. E ao mesmo tempo meio estranho. Mas vale. É satisfatório. Sim. No sentido de que vai né. O Michael fica desesperado. Começa a agir de qualquer jeito e tal. É uma série que acaba sendo um tanto estranha. Nesse sentido de você ver ações planejadas. E ações completamente estúpidas ao mesmo tempo. O que é interessante. Porque é uma coisa bem humana. Porque pessoas são estúpidas. Elas agem de maneira estúpida. Elas não conseguem pensar. Elas não conseguem raciocinar sobre a situação. Então. O Adam é assim. E o Michael é assim. Eles tem o maior destaque em ações idiotas. E pessoas inteligentes agindo de maneira idiota. Pessoas inteligentes agindo de maneira bem idiota. E é isso. É um pouco bem e mal. Maquiavélica. No tome ali. Do mafioso chefe. É. É um tanto estranha a relação da gangue do Desar. E do modo como ela age no cenário. É. Mas é isso. É uma série mais ou menos. E é. Vou acabar por aqui. Provavelmente ninguém vai ver isso. Tem 19 minutos falando da série. É uma série legal. Como eu falei. Vale a pena. E provavelmente a original é melhor. Só que eu não sei onde acha. E a Kivodo deve ser bem melhor. A série israelita. É isso pessoal. Mais um vídeo aqui de FD. Esse vídeo dá uma porcaria. Eu não planejo as coisas. Mas hoje especialmente. Eu não estou bem para fazer vídeo. Paciência. Mas é isso aí. Falou pessoas. Até mais.